Olá, eu sou o professor Ivo Teixeira, do Departamento de Química da UFSCar. O nosso grupo de pesquisa, ele se dedica especialmente ao tema da conversão de energia. No caso, especificamente, a conversão de energia solar em energia química. A maneira mais simples de você fazer essa conversão é usando reações químicas. Então, você usa, aproveita a energia solar para promover reações químicas e assim armazenar a energia na forma de compostos químicos que podem ser aproveitados quando você desejar. Existem uma série de reações químicas que podem ser usadas para permitir essa estratégia da conversão de energia solar. Eu não vou entrar em detalhes sobre as reações especificamente, mas a maior parte delas dependem de um fotocatalizador para serem promovidas. E a maior parte desses fotocatalizadores são semicondutores. Então, o nosso grupo de pesquisa, especificamente, se dedica ao estudo desses semicondutores, que são fotocatalizadores sólidos capazes de aproveitar a energia solar para promoverem reações químicas. Os semicondutores, para eles promoverem reações químicas, eles dependem de três características essenciais. Eles necessitam ser ativos no espectro solar, especialmente na região do visível. Eles devem ser estáveis e devem possuir uma eficiência quântica elevada. Ou seja, eles devem ser capazes de converter muitos fótons em reações químicas. E o sistema que nós estudamos mais especificamente são semicondutores bastante simples, no caso, que são os nitretos de carbono. Apesar de eles serem muito simples, compostos apenas de nitrogênio e carbono, eles possuem características bastante boas para promoverem as reações fotocatalíticas. Ou seja, eles são estáveis, eles são ativos no visível. No entanto, eles ainda não possuem a eficiência boa o suficiente para promoverem essas reações de maneira viável economicamente. Então, o que o nosso grupo se dedica a estudar é maneiras e estratégias de aumentar a eficiência desses compostos, os nitretos de carbono. Os nitretos de carbono são estruturas 2D, ou seja, eles são nanofolhas que possuem espessura nanométrica, uma dimensão também nanométrica, porém na forma de uma folha. E uma estratégia bastante recente para aumentar a eficiência quântica dos nitretos de carbono é usar cinco átomos. Ou seja, é você colocar e estabilizar cinco átomos na superfície dos nitretos de carbono, a fim de melhorar as propriedades eletrônicas e propriedades fotocatalíticas desses sistemas. E os nitretos de carbono são especialmente bons para coordenar cinco átomos, porque eles possuem buracos em suas estruturas que são capazes de coordenar esses cinco átomos. Então é isso que nós temos feito aqui no nosso grupo atualmente. Nós temos dopados e estabilizados esses cinco átomos na superfície de nitretos de carbono. Cinco átomos esses que são de metais de transição, variados, que afetam as propriedades eletrônicas desses nitretos de carbono. E agora nós estamos investigando como que eles afetam, se eles conseguem melhorar a atividade tanto eletrônica como catalítica para essas reações que são capazes de armazenar energia. E por que nós usamos cinco átomos? Por que é interessante nós usarmos cinco átomos no lugar de, por exemplo, usarmos nanopartículas? Os cinco átomos, eles são muito eficientes atomicamente. Ou seja, você tem um átomo muito ativo e, por isso, você precisa usar muito poucos átomos para promoverem essas reações fotocatalíticas. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, que o preço de um metal nobre é muito mais elevado do que o preço do nitreto de carbono, que é composto apenas de nitrogênio e carbono, certamente o maior custo desse sistema fotocatalítico vem do metal. Ou seja, se você conseguir otimizar o uso desse metal para você usar o mínimo necessário e que ele seja o mais eficiente possível, mais viável economicamente será o sistema fotocatalítico. Então, por isso, nós focamos na investigação do uso de cinco átomos estabilizados na superfície de materiais 2Ds, especialmente os nitros de carbono, para promover reações fotocatalíticas, no intuito de armazenar a energia solar na forma de reações químicas. E aí Legenda Adriana Zanotto